. 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 Esses troços, só matou. Deixa eu pegar um pau pra... Deixa o bicho estar vivo. Oi, filha. Tu pegou esse bicho aí? Como é que tu mata isso aí, doida? Não? Nossa. Vou botar em cima do muro. Mostra o seu Zé. Mostra o seu Zé. A mulher dele morre de medo de tudo. Esse bicho está vivo. Não, cara, não está não. Joga do lado de lá. O que é a cabeça dela ali? Está viva? É uma cobra. É uma cobra encheia de borracha. De borracha? A cobra é tão morta quanto ela, tão magra quanto ela. Por baixo dela é verde. Cobra se põe. Né? Ó a cobra. Ó a cobra. Ela come o quê? Olha só. O que ela come, não sei. Ela não come nada. Ela vai passar fome. Magra é desse jeito. Fininha e magra. Ó. Abaixo dela é verde, ela. Olha lá. Matou, olha lá. É, minha linda. Você matou a cobra? Você matou a cobra e mostrou o pau? É, hein, linda? Tu matou a cobra? É? Não, ué. Meu filho joga aí do outro lado aí. Ela não morava aí desse outro lado aí? Joga fora. Podia mostrar só o Zé. Tá filmando? Claro. Podia mostrar só o Zé. Ah, cobra. E olha lá, como é que ela é? Show. Gente, não foi a Alessandro que matou, não, tá? Foi a gata que matou. A gata matou. Ou esse troço estava morto do lado de lá e a gata trouxe pra cá? Não, a gata matou. Porque o cara não passou o trator ali, do lado de lá? Não, o que pendurar é o quê? Vai botar de fundo aí, pendurado aí, olhando pra cá. Joga aí. Oi, linda. Você estava aqui olhando? Você estava olhando a outra? Hein? Você estava olhando a arte da outra? Hein, meu amor? Você estava olhando a arte da outra? A outra pegou uma cobra ali, maluca ali. Aquela cobra estava fraca ali, não estava só de fome. Hein, amor? Coisa fofa. Né? Maria preguiçosa. Né, amor? Né? Show ali. Olha aí. Olha aí a outra. É isso. Show de bola. Cadê a outra? Ah, a outra está dormindo lá na minha cama. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto